O STF deve analisar se mensagens obtidas por hackers podem ou não ser usadas como provas. Os detalhes com Fernando Martins. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal julgue em plenário se as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing podem ser usadas em processos. A operação foi a que investigou a invasão de celulares de diversas autoridades. Também foi pedido ao STF que, até que haja decisão, a segunda turma da corte interrompa o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro sobre sua possível parcialidade nas condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Inclusive, tais mensagens já foram citadas no processo para reforçar a imparcialidade de Moro e dos procuradores da Lava Jato. O julgamento foi suspenso após o ministro Nunes Marques ter pedido vistas. Até então, a questão está empatada em dois a dois. No pedido de ontem, a PGR fala sobre a importância de haver definição sobre o assunto, pois o processo pode ter outros desdobramentos. Ainda não há prazo para a retomada do julgamento na segunda turma do STF. A possibilidade de que as mensagens vazadas que foram roubadas dos procuradores e do juiz Sérgio Moro possam ser usadas nos processos é muito preocupante. E não só pelo reflexo que isso pode ter nos processos da Lava Jato, anulando diversas condenações de corruptos, mas também pelos precedentes que isso pode abrir. Imagina num país onde há vazamentos de dados em massa, as pessoas, os hackers, começarem a procurar roubar mensagens de autoridades para usar de alguma forma, politicamente, ou para derrubar processos que já foram julgados na justiça. Então, vamos lá.